Mais uma peleira foi realizada pela Escolinha do Sabiá. Dessa vez, dois observadores do Fluminense Carioca estiveram no centro de treinamento do Clube Caxiense, testando mais de 500 alunos de várias escolinhas. Clube das cidades vizinhas da Caxias também participaram da seleção. Foi o caso de Bacabal, que veio com mais de 50 candidatos. Espero, creio e fé em Deus, que vai sair uns 3, 4 jogadores na nossa escolinha para que seja escolhido para ir para o Fluminense no Rio de Janeiro. Então a gente tem feito um trabalho, eu creio, que bom. E a gente tem uma qualidade muito boa dos atletas. Tony Batista já é um velho conhecido na cidade por sua participação em outras peneiras. Ex-jogador de futebol e irmão do ex-campeão mundial Bebeto veio mais uma vez a Caxias atrás de revelar craques. É muito importante essa agitação, esse movimento. Peço a criança ver que tem oportunidade breve e tem um sonho que pode ser realizado. E entre vários candidatos estava Pablo Maurício, que com apenas 11 anos já tem grandes habilidades com a bola e vontade de ser jogador profissional. Você escolheu ser jogador de futebol por quê? Está inspirado em alguém, algum profissional bom ainda do futebol? Inspira em quem? Ninguém não. Em ti mesmo? É. E enquanto os garotos dão tudo de siro em campo, os pais ficam na torcida e apoiam o desejo da sorte grande como jogador de futebol. Porque vai o incentivo da criança, a criança vai desenvolver o que sabe e o que não sabe e aí é uma oportunidade muito grande para eles.